Música Bem, boa noite companheiras e companheiras. Quando a gente faz política, é muito bom quando a gente mistura causas e afetividade. E essa é a minha posição aqui em Marigá nessa noite. Primeiro porque depois de décadas eu reencontro o Pedro, com quem eu tinha uma militância clandestina no final dos anos 70 e início dos anos 80. E desde aquela época eu não me encontrava com ele. E eu encontro e atendi o convite articulado por ele e com o André, que é uma pessoa que é de uma amizade e respeito muito, e que é conhecida a Marta, já se especialista na causa da educação. Eu quero falar com vocês algumas coisas duras e cruzilhadas. Primeiro porque nós estamos no meio de uma encruzilhada radical e profunda. E principalmente quando a gente trabalha com a educação. Eu não sou especialista no tema, mas tive contato na minha vida com esse tema. Mas hoje, principalmente no Brasil, de 2014, 2016 para cá, as reformas da hegemonia neoliberal, teve o petróleo, teve a legislação trabalhista, teve a reforma da previdência, teve a questão da precarização do trabalho, teve o pré-sal, teve a captura das chamadas fontes materiais de riqueza, como a proteína animal e vegetal, as chamadas commodities. E dentro desse programa teve a educação, que foi exatamente isso que as promovidas mostraram. E isso não é qualquer coisa, pessoal. Porque o capitalismo hoje, principalmente nesse quadro de crise, ele não quer só mais lucro e mais valia. Ele quer estabelecer a subjetividade do ser e do estar no mundo. É preciso não só explorar, é preciso dominar corações e mentes para, através dos poros da sociedade, a lógica do mercado penetrar. Através do empreendedorismo, através do individualismo, através de um processo de conquista, que muitas vezes a gente se assusta, quando vê pessoas do nosso meio, exploradas, pensando como os capitalistas. Porque eles ganharam consciência de corações para isso. E nesse processo a educação é a chave. Porque a educação é aquele ser, é aquela parte do corpo social por onde tudo começa, por bem e por mal. As tragédias e as virtudes têm a educação meio exposto. A ditadura foi assim como é com o Zayt. O processo de reformas ao longo da história do Brasil foi assim com o Anísio Teixeira, Fronestã, Paulo Freire e vários educadores. Todas as tentativas de tragédia política e de reformas passaram pela educação. Não é por acaso. E a educação está na encruzilhada de um processo violento que o Brasil está hegemonizado pelo modelo neoliberal. Assim como tem a hegemonia dos juros altos, do teto de gasto, como a Andrea falou, o ajusto do Adal. É apenas uma manutenção da tira de fiscal de outra maneira. E assim como tem a ideia de que não pode reestatizar a Eletrobras. Assim como tem que aquilo parará privatizar a Copel. Esse modelo de privatização, de tirania fiscal e de juros altos, são os pilares do modelo neoliberal diante dessa crise. E na periferia do capitalismo, como o Brasil, essa é uma questão essencial. Então, como as companheiras mostram, a educação não fica isolada. Ela não é uma ilha. Ela é parte essencial. Primeiro porque ela dá lucro. Segundo porque ganha consciência de variações. E terceiro, porque reproduz a política e a ideologia desse modelo neoliberal no mundo e no Brasil. E nós estamos diante de um governo que derrotou a extrema direita, mas não derrotou o modelo neoliberal. Lembrando que eles estão aprofundando as casas-batas desse modelo no Congresso Nacional, como vocês viram ontem, como vocês viram hoje. É um problema isso aí. É um problemaço. E esse problemaço tem no novo ensino médio uma peça-chave, porque ele traz para dentro da educação o modelo neoliberal da forma mais perversa, que é trazer o apartheid aqui para dentro. E o apartheid é enrolado numa ideia de modernização novo. É o catástrofe, é a violência, é o caos da educação, tem toda a tragédia. E no meio da tragédia do caos, qual é a solução? Vamos colocar o mercado nos poros da sociedade e da consciência individualista para ganhar essa juventude que vai para a escola pública. Então, em vez de estar discutindo uma educação integral, uma educação pública, uma educação com financiamento, uma educação em que o ato de aprender e ensinar seja uma relação libertária, não. Nós vamos ensinar a partir de uma concepção, de um concesso imposto pela classe dominante. É isso. E se nós, que somos de um governo, que derrotamos a extrema-direita para enfrentar esse problema, o nosso projeto fica canhoto. Porque capenga. Porque como é que você pode ter um projeto democrático popular para o país se a educação não é a pedra-chave desse projeto? Aí não tem como, pessoal. Por isso que essa é uma questão estratégica. Para que nós, da esquerda, tenhamos uma plataforma de luta contra a extrema-direita, mas contra o neoliberalismo e contra a ordem imperialista mundial, se nós não colocarmos o projeto de educação como parte integrante dessa plataforma, nós não vamos muito longe. E aí a gente vai se surpreender quando vai para o Grêmio, quando vai para o Centro Acadêmico, quando vai para a Universidade, quando vai para os professores de ver os valores da ideologia neoliberal reinando na sala de aula, nos livros, nas orientações. Até chega ao fundo de dizer, para que tem o Ministério da Educação? As fundações oferecem o programa, oferecem as aulas, oferecem os livros, ganham dinheiro e está tudo resolvido. E aparentemente tudo é moderno na forma, no envolvo. Esse é o problema que nós temos. E no meu modo de entender, isso é tão radical como é radical a diminuição da taxa de juros, como é radical rever a privatização do Centro Amede, como é radical mexer mais profundamente no teto de gasto. E vocês viram que eles não têm limite. Eles aprovaram outro teto de gasto e hoje já mexeram no Ministério dos Povos Originais e na competência do Ministério do Ministério. Então, é um processo, pessoal, de muita voracidade. O capitalismo neoliberal na crise, ele é menor, ele é voraz, não tem limite. E que se a gente se enganar, ele passa o rolo do compressor e a motosserra no cima. Então, esse é o dilema que nós estamos vivendo e eu quero chamar a atenção de vocês, como militantes, como companheiros e companheiras dessa causa de como a gente ser rapineiras para fazer esse enfrentamento. É claro que nós temos que atuar em duas perspectivas. primeiro tem um programa à esquerda para enfrentar, tem uma pauta à esquerda para enfrentar essa hegemonia, esse rolo compressor. Tem um rolo compressor e a gente não pode se enganar. Isso é muito mais grave do que o Lula enfrentou em 2003. E já naquela época que a gente não tinha essa crise tão profunda, já foi difícil e teve o golpe. Imagine agora, eles não estão brincando. A extrema-direita é filha desse modelo. A extrema-direita só é viável no Brasil e no mundo porque o neoliberalismo precisa de uma extrema-direita em nome da família, de Deus, da propriedade e do mercado. É a teologia do texto, da Bíblia e da arma para poder consagrar essa violência legitimada na sociedade. Então, veja bem, esse processo nós estamos vivendo ele. E eu acho que o governo que eu defendo, o governo do PT, está no meio dessa encruzilhada. Para a gente sair dessa encruzilhada, nós temos que ter uma plataforma que compreenda a dimensão da luta política. Não adianta a gente falar, por exemplo, da luta econômica e social se não falar da luta feminista, se não falar da luta antirracista, se não falar da luta contra os preconceitos, se não falar da luta das populações originárias. Agora, falar dessa luta e não ligar com a pauta anticapitalista, também esse descolamento, essa separação nos leva a uma derrota. Até porque setores da burguesia copta as bandeiras dos direitos sociais emancipadores para separar da luta anticapitalista. Nós, da esquerda, temos que juntar. E é por isso que ontem, olha bem, ontem eles votaram o Pedro Dicard e hoje botaram a mão dos povos originários do meio ambiente. É geral. Para isso, pessoal, nós temos que enfrentar com mobilização social. Nós só podemos governar um país como o Brasil nessas condições e combinar luta em Brasília com luta da sociedade. Luta de rua com luta institucional. Luta por dentro e por fora da ordem. Se a gente não fizer essa combinação, nós vamos sofrer derrotas. O outro lado da questão é que a gente tem que combinar. Essa frente ampla que está posta, eu sou crítico dela, mas está em... Ela é uma imposição da conjuntura. Por isso, a gente vai organizar um polo à esquerda, uma frente à esquerda que possa defender essas bandeiras, que possa tensionar, que possa reivindicar, que possa cobrar, que possa fiscalizar. Apoiar o meu governo não é bater nas costas do Lula dizer e bater palco. Nós temos que dizer Lula, estamos contigo para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar a hegemonia do mercado, para enfrentar a dominação imperialista e que impor uma hegemonia do mundo ocidental capitalista diante da crise da guerra da Ucrânia. Nós estamos contigo, como foi o discurso dele na conferência do G7, mas isso tem consequências isso aqui. Então, essa combinação passa a ser fundamental. Como eu acho que nós estamos numa transição, mesmo tempo aí, meu Deus, como nós estamos numa transição, derrotamos, parramos a barbaridade. A barbaridade não virou a tragédia, com a eleição do Lula. Isso nos deu um alívio, mas se a gente sentar em cima do alívio e não lutar, não se mobilizar, e não realizar um programa social popular, a extrema-direita volta com faca nos dentes e sai de macho. Porque essa é a experiência que nós estamos vivendo, com a crise da Argentina, com a crise do Chile, com a crise do Peru, e olha o modelo que a Colômbia está votando. Mobilização da sociedade para fazer reformas mais fortes. se não houver mobilização, pessoal, se depender só do Congresso Nacional, só dos governadores, nós vamos ficar raquiticamente fazendo pequenos ajustes. Por isso que eu vivi essa experiência quando participei do governo Lula, no primeiro mandato, quando fui presidente do PT, e tirei essa missão. Hoje a gente mobiliza a sociedade e faz uma mobilização popular, de organização de base, de conselhos, de entidades, de movimento sindical, ou então nós estamos fritos. Eu fico muito animado em estar aqui. Ontem eu vi duas experiências que eu fiquei animado. A experiência lá dos companheiros e companheiras do Nandu do Moradia, né? Praça Nul, e depois ao lado a escola Milton Santos do Movimento Sem Terra. Quando a gente vê essas coisas de baixo para cima, quando a gente vê um debate hoje à noite aqui com essa qualidade de gente, a gente se anima, porque esse é o Otivismo Militante. Que a gente não está aqui para bater palma, que a gente não está aqui para fazer só loucas ao governo. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, nós temos responsabilidade com os distintos países. Porque o que está em jogo, pessoal, é muita coisa. O que está em jogo é se nós vamos ter um país da esperança, um país feminista, um país antirracista, um país com salário indígena, um país com educação pública integral, um país com sistema de saúde, um país que não morra 700 pessoas por comida, um país soberano, um país que recupera o direito da alegria e da autoestima, ou vamos ter um país da tristeza, baixar a cabeça, do ódio, da intolerância, do medo. Pois não, mas não tem e como militantes da esquerda, eu proclamo e conclamo para que a gente possa ter consciência dessa unidade das forças da esquerda para cada um ao seu voto, sem ninguém mandar ninguém, sem ninguém demonizar ninguém, procurando estabelecer consensos que a gente reproduza e amplia as iniciativas políticas capazes de ganhar mais gente. porque se nós não ganharmos as pessoas, eles têm os aparelhos do Estado, eles têm os meios de comunicação, eles têm as reitorias das universidades, eles têm as entidades patronais, eles têm todas as associações de empresariais que foram e afora para fazer esse prosentismo. E nós temos que fazer a contraacusição, a contragenonia. Mesmo diante de um governo que a gente elegeu, nós temos que fazer esse trabalho. Nós não podemos nos contentar apenas com a vitória, já foi muito importante. Nós não podemos deixar de comemorar essa vitória. Agora, a comemoração é essencialmente militante, não é a comemoração do alívio, não é a comemoração dos braços cruzados. E é isso que eu queria aqui, em homenagem ao Pedro, eu fiquei muito emocionado em reencontrar com ele, em homenagem a essas duas educadoras e a vocês principalmente, dar minha contribuição para essa reflexão política e esse chamamento da gente se unir. O mundo, pessoal, e o Brasil, não dá para a gente ficar cada um no seu canto. Ou a gente se junta, ou então o rônio que o pessoal passa a conseguir, ou a gente se der conta, veio a tragédia. E a tragédia é o que a gente viu na Corrida, é o que a gente está vendo aí no desemprego, é o que a gente está vendo na fome, é o que a gente está vendo em pessoas desajustadas, desesperançosas, pessoas que perdem o sentido de viver. Por quê? Porque o capitalismo captura as pessoas e as pessoas perdem o sentido de futuro. Eles capturam o desejo, que é a coisa mais importante da política, que é o desejo, é o sonho, é a utopia. E eles capturam isso. Aí o cara se ganha o sonho, ele é doido, então o desenho está contemplado porque o mundo depende do patrão. E ele depende de uma máquina e transporta com vida ou com fome. E aí ele se aliena com a ideia de que o desejo dele foi capturado. E é isso que nós estamos vivendo. É uma tragédia com volpagem, é uma tragédia com adereços, é uma tragédia com enfeite. E nós não podemos, como esquerda, se compactuar com isso. Por isso que eu quero, nesse tempo, aqui, para terminar, chamar a atenção que não é um tema qualquer. Nós podemos aqui discutir outros temas, como a questão militar, como a questão do sistema de saúde, como a questão da geração de emprego, a reindustrialização do país, a questão da revolva humanitária. Isso a gente tem que discutir. Agora, a educação pessoal, e elas são gigantescas que trabalham com essa questão. A educação pessoal é o ser humano, é o ato de ser, é o ato de pensar, é o ato de desejar, é o ato de sonhar, é o ato de aprender. Isso que eu aprendi com o Paulo Freire. E quando a gente nega isso e passa a ideologia do mercado capturar isso, nós estamos ferrados. Enquanto país, enquanto sociedade democrática, enquanto instituição pública. E é isso que eu queria chamar a atenção diante do que foi colocado aqui para vocês e a maneira de contribuir com o debate. Muito obrigado. Bom, antes de abrir para as perguntas, só reforçar o convite a vocês. Eu acho que agora o convite tem uma outra dimensão. É um chamamento mesmo para no próximo sábado nós nos reunirmos, depois da manhã nos reunirmos às dez e meia da manhã na sala um do bloco 27 para nos integrarmos a esse comitê pela revogação imediata do novo ensino médio. Então nós contamos com a presença de vocês e contamos que vocês tragam outras pessoas, que vocês entrem em contato, inclusive com os gremios. É necessário para os estudantes secundaristas estejam integrados a esse movimento. Uma frente pela esquerda, mas uma frente âmula na luta pela revogação imediata do novo ensino médio.